É hacker viado, é hacker Ele atravessou a árvore viado É hacker rapaziada Ó o hacker Ó o hacker rapaziada Ah filha da puta Olha que cusão viado Rapaziada Ó o hacker véi Que viado aqui pra você filha da puta Meu Deus mano Ó o hacker é o Garena Se movimenta Garena caramba Ó o hacker aí véi Rapaziada Olha que o hacker mano Não é bug não Evandro É hacker Olha isso Evandro Ele atravessou a nossa casa cusão Caralho Evandro Olha o cara atravessando tudo mano Nossa que hacker cusão véi Nossa mano Que cusão Que cusão viado Tá jogando a partida mal bem mano Cusão Nossa Tô bravo agora hein Vai lá Atravessou o cara Raquel Morra viveu o hacker Raquel Viveu o hacker Rápido Morre pelo carro Ele atravessa tudo Morre Mano que hacker cusão Olha isso Meu Deus Meu Deus Por que ele me matou Atrás da árvore mano Olha o hacker velho Olha que hacker piado Que raiva mano Eu morri pra ele Atrás da árvore rapaziada Olha isso Meu Deus Vem ver Vem ver aqui ó Corre Caralho não Aqui ó De matar Ele é de matar 3 Dois ainda Ah garena Esse movimento Tá contraído Só quer pensar Aqui mesmo véi Olha que hacker cusão mano Só até falar Só nem gostava Falando Mas tô falando Olha lá Tá tirando onda velho Tô clipando um hacker mano Olha isso Ele me atropelou Tava atrás da árvore Ele me atropelou Esse viado Ele tá tirando onda Com nós Vem cá Quer ouvir Esse cara aqui Olha lá Vai atropelar Olha isso O carinha aqui Nossa Caralho Esse cara é muito rápido Ele Ele tá tirando onda Mano Tá tirando onda Na live Ah véi Pô Para Mano Que cusão O cara tá tirando onda É o hacker Na live Olha lá Vai atropelar o maluco Vai atropelar Olha lá O cara é mais nobre que ele Que não atirou nisso Meu Deus Meu Deus Olha isso Já era Todo mundo correndo Todo mundo correndo Ah véi Tá tirando Tá mano Olha lá Matou o maluco É hacker do carro Esse hacker aí Eu acho Olha lá Eita Matou todo mundo Caralho 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 Mano Atira nele Olha lá, vai matar Olha lá O cara é mais ruim ainda Que não atira nele Pelo amor Mano, o cara é pior ainda Que não atira Acho que não dá pra ver o carro dele Ele tá caindo Sorte Royale ainda Esse diabo mano, tá usando um hack Eu nem tenho essa ideia de ter feito o hack Pra pegar esse aqui também Nossa, que funga mole Ele vai dar boiá, ele não tem como Se a gente esconder, ele atropela Olha lá galera, olha lá Olha lá, inocente Ele vai morrer Se a gente esconder, morre Se a gente esconder Olha lá galera, matou Nossa, o cara se livrou O cara foi ninja, rapaziada Meu Deus É melhor dar boiá É ele e o maluco lá de dentro Se o maluco, já era O maluco esconder tá na parede Ele morre Olha lá Ele tá vendo o carinha Olha velho Ah, muito, muito safadezo Tudo que ele falou É o Zé Raquinho velho Olha esse hacker Olha lá Olha uma viada Vai morrer ainda Pra acabar de ser feito Esse hacker Mata o hacker, maluco Toma, otário Hacker de bosta Chupa Isso mesmo, caramba Você é zica, Paula Me dá até um like Todo mundo dá um like pra ele Que ele matou o hacker Olha lá, todo mundo dá um like